Gigante, Arya, tu és grande no meu coração, man. Ya, no coração, no coração. Bates forte cá dentro. Bates forte cá dentro. Arya, ao contrário da pílula do Silver, a tua pílula não cabe no meu rabo. Bates? LOL? Nós nunca experimentamos sequer. Temos que saber de exemplo. E eu não sei. Peraí, está aqui a Bad Rock, man. É. Eu vou te explicar a história da Bad Rock. Ok. Portanto, lembra-te, eu no início disto tive que fazer uma muralha. Então, fiz mal a muralha aqui e aconteceu isto. Ya. E fez uma muralha que até dividiu-se para o nome aí. Ya, agora imagina isto espalhado pelo mapa. Foi assim que estava. Deve-se partir à mão. Ya. E vocês não partiram isto, meu Deus. Não, não, este aí escapou-se-nos. Ridículo. Escapou-se-nos. Exato. Ridículo. X Super Games X não admitia nada disto. Se ele estivesse aqui, mano. Se ele estivesse aqui, estávamos a... Pode descer-me, sair da série. LOL? Mas, lembra-te... Mano, isto depois não há guita para ti. Estou lá. Sim, eu pago ordenados ao pessoal que convidei. É, é verdade. Alguma vez eles iam aceitar vir para aqui. Claro. Deve-se de gravar com o X-Persivo e com o da Costa Games. Ah, te foda-se. Luiz Silva, estás a ver este vídeo? Vai para o caralho. Ya, caralho. Quem? Quem? Luiz Silva. Ya, exato. Luiz Silva. Não o Silver, certo? Não, o Silver não. O Silver Games é fixe. Não, o Silver Games é fixe. O Silver Games é para a pizza. Eu tenho tipo ciúmes, às vezes, do Silver Games. Porque ele é tão espetacular. Ah, mano. Sabias qual será a Katinga? Sabia, mesmo. Por acaso, cheira-me todos os dias aqui na Marquise. E Chibanga, também. E MC Marquises. Não, isso é estúpido. Yo, MC Marquises, não sou bem. Agora, se for MC Rabaneta, ou assim. Ou Rabeta. Rabeta, não. Não, não disse nada disso. Esse é o meu nome de código. Olha, olha a base do Big Mac. Onde, onde, onde? Aqui, aqui, aqui. É essa é a base, mano. É essa é a antiga. Bora foder aquela foda. Bora rebentar com esta merda de Oda, caralho. É, bora rebentar com esta merda de Oda, caralho. É, bora rebentar com esta merda de Oda, caralho. Que zilagem. Oda, claro, foda-se. Merda de puta, foda-se. Foda-se, merda de puta. Ó, Oda Costa, o Niga dos Anéis mesmo. Que ridículo. Olha, é para trás. Ele tinha uma muralha de cobblestain. Cobblestain. É. Olha o encrame. Para, para aquilo. Ah, ele tem tipo aqui o... Ah, cenouras. Isso está escuro. Isto está escuro, mãe. Sim, eu acho que eles já abazaram. É, abazaram, abazaram. Mas eles acharam que sim, né? Agora se isso é bloco... Bem, eu posso roubar isto, certo? Podes, podes. Podes, podes. Nice, nice. Faz como se estivesse em casa. Nice. Na casa do Big Mac. Sim. Que é o meu ex-marido, logo, tipo... Mano, quem é que tem a maior pílula? O Ari ou o Big Mac? Eu? Ah, eu acho que é o Ari. Não, não, sou eu. Não, não. Entre os dois gajos que eu casei. Ah, pronto. Sendo-se, então. Pronto, eu nunca casei contigo. A não sei que queiras que eu case contigo. Também podemos fazer um... Mano, se eu casar contigo significa fazer vídeos contigo e ter mais subs... Já, eu quero casar contigo. Não sou interesseiro, não penses nisso. Sim, sim, sim. Não, não, não. Tu não és nenhuma gold digger, não é? Já, não sei. Uma gold... Como é que tu fazes uma gold digger? É com blocos. É com blocos de gold. Mas, Silvia, estás fodido. Onde é que estás, Silver? Eu não sei. É aí mesmo no rabo. É aí mesmo no rabo. Eu desci para a beira da costa, pensava que ele ia fazer alguma coisa útil, mas... Ah, bora, bora. Estou aqui, estou aqui. Ah, vocês também estão aí? Ok, está tudo aqui. Fazer alguma coisa útil não rima comigo. Pois não, mano. Ha, ha, passei-te. Ah, o Silver agora transformou-se em Sonic. É, é cheats. Nós estamos aí para onde, afinal? O que? Não sei, tipo... Eu queria encontrar a base deles. Ah, eles não devem ter seguido isto, mano. Ah, sim. Isso aí, porra, tu não sabes. Mano. Diz. Tipo, tu às vezes és bela mau para mim. Não sei se tens no seu vídeo. Eu não sou, tipo, olha. Eu só disse... Eu só disse... Uou, calma. Fá, o que é aqui? Amo de fofa. What? What? Amo de fofa? Olha, olha. Olha aqui esta placa. Ah, não sei quem é que fez isto. What? What? Oh, meu Deus. Isto é preciso o Slend. Isto é código. Isto é que a base deles é QOP. Isto é... Oh, meu Deus. Descobrimos. Não, eles devem ter descoberto até outra branch mining. Esta branch mining deve ser outra. E, ah, eu na minha branch mining descobri uma branch mining que não tinha tochas sequer, meu. Isto é estranho. Isto é preciso quando eu expresso e invadimos a tua branch mining. Mas, não. Eles fizeram mesmo uma branch mining que ia quase uma ponta à outra do mapa. Por isso encontraram muito esta certeza. Sim, esta branch mining passa até pelo spawn. Acho que eles iam encontrando assim a minha base. Fui igual a seu brilho, mano. Fui igual a seu brilho encontrar uma branch mining sem tochas. E há a met para a receio, mano. Mete para a receio, não é a P. Tens o receio a P? E há a P3. P... Eu não consigo correr. Estás a falar de Matty, não estás? Estou. Eu já não lembro o que é que é o P, juro-te. P é o último nível de skill, digo. Ah, ok. Eu esqueço. Não, por acaso. E o R? E o R? Não tenho nada a P, mas tenho a M? Acho que é M, não é? Quando se lê as pedras de alma, é M, não é? Não, é a G. G, tenho a G. Mas tenho magias mesmo a G. Tenho o corpo forte a G. Eu tenho skin para isso. Eu tenho skin para isso. Eu tenho skin. E lá. Tenho o corpo forte a G. Tenho a... Não, não é aura. Como é que se chama outro? Força do golpe a G. Nice. A nível 60 e tal, não é assim? Então, nice. É, é? 60 e tal? É. É boa, é no PT, não é? Já, no legítimo mesmo, no legítimo. Já, já, isso é fixe. Quer dizer, se calhar agora já não é tão fixe, mas na altura em que eu jogava ter a G... Eu já jogo na altura que só dá para ir para nível 99, é isso? Ah, já, pronto. Nessa altura ter a G... 30 ou 140, sei lá. Pá, eu agora neste momento se calhar estivesse aqui e pá, baixava-me e tirava-te as calças e isso, mas brincava com... Ah, bora, 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 brincar um pouco. Precisa dizer alguma coisa, não se vê nada. O que? Olha, isto não é bem sinistro, mano. Isto não tem nada, isto é um Missigno. Ah! Sabias que eu enervava-me bem quando vi o Missigno? Porquê? Ficava naquela... É uma pizza. É empixelizada, mano. E eu... Carlos Cruz! Claro! Eu gostei em encontrar a Branch Manning sombria... Eu gostei que ias ver, porque eu adorava encontrar o Carlos Cruz. Ah, isso também, adorava. Eu vou ao mesmo tipo, tenho uma panca para o gajo. Funback. Funback do Carlos Cruz. Homem, não tem clube, caralho. Olha, cuidado aí com... O que é que estávamos a fazer? Estava um buraco que tu saltaste e eu também, mas estes precisando. Um diogo, não é? Olha, nós voltamos ao MC, te dá um bocadinho. Exatamente. Ah, voltamos? Vou chegar primeiro. Não, mas isso é porque eu estava a gostar as costas, logo. Os colhões? Os colhões, as cristalas... Olha, eu vou fazer um walk. What the fuck? GG. Para, temos a voltar para trás, certo? Exato. Eu não entendo porquê. O objetivo destes 30 episódios foi botar um... Ah, não interessa mesmo. Ah, veja lá de positivo. Percorremos o mapa. É, é. Bem fixe. Eu tenho um conto em quilômetros de blocos e neste momento estou a arrebentar. Pronto. Eu não. Agora temos que esperar que o Ari faça a sua nobice sempre e mostre as coordenadas no vídeo. Bom, então vamos descobrir. Se calhar, vamos conseguir descobrir. Por branch mining, não. Então sentes-te igual a mim? A do Ari, acho que não. Oh, meu Deus. Despertigo com a cabeça. Com a cara. Pois é. Ajudaste traçadas nos calhaus. Tããã. Tããã. Tãããã. Pã-nam-pã-pã. Pã-pã-pã. Pã-pã-pã. Pã-pã. Não consigo correr. Pois, deste-me a tua comida? Não, mas eu deito boa comida porque também tinha boa comida. Não, ok. Bem, já estamos aqui. Ah, não, não. Tp. Tp. X. X. Cabrão Puta Cabrão É impossível Partir com o Alistão Ao presidente Cabrão Ah eu tenho Não não tenho Isso é de azarolho Mas não consigo entrar na escada Foda-se Vou chegar primeiro O que se eu fizer assim? Oh my god Oh não cai Eu pensava que partia Tipo a escada Não também já tentei Ah já aparto as escadas Pois é Onde nós estamos? Cabrão Puta Fuck Chupem What the fuck is happening? Não não a minha água Ok Que da boa aí Tpx silver Não Eu estou E agora vais lixar tu Tu morrestes Tu morrestes E continuaste a texer a escada Ah caralho Ficou bugado Foda-se a sério Não consegue sair daqui Mete tu Oh man Apanha-se a escada Ah eu tenho no inventário Escadas Pac Não é? Não é? Tens que ver no inventário E metes as escadas Basicamente Basicamente Ah pá Está aí que eu tenho escadas Puta Mete 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 Sai ai puta Já peseste? Tá tá Ok bora E se eu precisar Água por cima Também cheirás Torre Então Não sei da proposta Da coisa Ah Agora sim Ah fuck Estou aqui no fim Vai Dá tp Ok Oh Oh Eu ia tirar a escada Oh Oh Mano Por que o X Em silver games? Não é a minha água Eu preciso da água Eu queria fazer tp Por acaso Ok Ok Agora Já é de noite Man Nice Está ali uma churuba Aliás uma bruxa Uma churuba Desfélico Desfélico Desléxico Desfélico 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 Não Meu balde Meu balde És desléxico Só o desfélico Ah mano Porquê com o nome Dessa doença Uma pessoa que sofre Essa doença Não consegue dizer O que sofre Não eles conseguem Se calhar não Não sei Mano Não é que uma pizza Acho que as pessoas Podem ser desléxicas Numa língua E noutra não Tipo Eu podia ser desléxica Em português E em inglês Falar mesmo Acreditas que uma vez Perguntei isso E a tua gente se riu de mim E eu concordo Plenamente contigo Não Mas não é uma coisa Que concorda É verdade Não Tipo assim É um facto Só que eu fiz mal a pergunta Olha uma pressão Uma pressão de Não Isso é meu Olha É do x-possivo És parvo Mano Volta para me levantar a voz Eu esfaquei-te Desculpa mano O que eu queria dizer era És muito bonito E eu gostava de fazer Rolada de sexo Sei-se Mano O que é que é sexo? Eu não sei Explica-me lá o que é sexo Eu não sei Eu nunca gostei Você sabe É sexo Ô ma gato Eu nunca estivei Vamos ficar com um coração Mano bora explicar A profundo O que é que é uma vagina Alguém que me mate Se achas lá Alguém que me mate Tem a explicação Anda cá Yeah Matei os seus expressivos Extrapizadora 2.5 Oh Apareceu O estelente Extrapiza É nice Aparece ou não Fiz Extrapizadora Ficaste Extrapico 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 Não Se eu me lembrava Fazer uma montagem Do expressivo Extrapico Era fixo Fizessem um mod Extrapico E era possível Ficar Extrapico No jogo Por que é que não inventaste Todo esse mod Porque tipo Eu não sei como é que era Fazer de alguém Extrapico Mano Mas tu vises esse dia a dia Sim Mas Silver Mas Silver Tipo Tu vês a mesma que nós Com mais ângulos Exatamente Não tens ângulos mortos Eu só vejo bem De um dos olhos Que é o que não está Desviado Portanto Oh Silver Tu não tens ângulos mortos Eu podia estar com o olho fechado O olho extrápico fechado Ai Ai Tu pode ter disser isso No teu vídeo Já Eu estou assim E estou na volta Está igual Olha e criámos o mod Que é Luís Silva mod Pode ser Basicamente É Tu entras numa interna E levas-me na pedra Por que é que estamos a dar voltinhas Aqui a esta índice Mas não estamos a fazer quase a juniçação Não Mas sim Mas é estúpido Deixa-me ser eu a liderar Está bem Lidera 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 Não vai à frente Mas tens que levar a flor na mão Deixa eu ver Ficou parado Bati contra a parede E não É sim Porque aquilo é uma parede Sim É um bloco Não me interrompes De como Oh Evite uma canção Como líder Ok Ok Eu não sei mas ouvi dizer Era isso que eu ia dizer Eu não sei mas ouvi dizer Eu não sei mas ouvi dizer Ouvi dizer Que se calem-se Que se calem-se Não pode ser que se calem-se Olha aqui tochas Não sou uma gruta normal A gente pode ver É que nem voltamos Silva Vem para aqui para o meu laço Eu já entrei dentro da igreja Já entrei dentro da igreja É só para ver a que nível é que eu estava Não é para nada Que nível é que estás Sessenta e três Não Sessenta e três Fiz para o Paulo Está aqui uma mineshaft Uma mineshaft mine? É Eu acho que estive aqui Fui eu que estive aqui Foste tu? Acho que sim Pelo menos eu reconheço Eu acho que estive aqui ontem Isso seria muito parvo da tua parte Mano é esquisito Eu olho para trás E cai-me um expressivo em cima Olha eu já estou a sair daí Porque Tp Tp Acho que foi aqui que o tio Isto é infamiliar Não é? Foi? Acho que se viu uma queira à frente Ele é engraçado Exato Mais uma vez Então amigos Mais uma vez Daqui fala o Ari Eu não sei mas ouvi dizer Eu não sei mas ouvi dizer Calem-se Não não isto agora é outra Não 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 isto agora é outra Não 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 isto agora é outra Não é como a música de Abocado Não é como a música de Abocado Olha está aqui um chest Olha está aqui um chest Olha está aqui um chest Faz uma TV para mim O que é esta mano? Ei devia ter posto outra frase no mural mano Baú do chest Ou chest do baú A área de 2014 Isto é base de Algame Ah eu passei por aqui ontem Quando está a gravar Isto não é um aniversário de anos? Diz? Foi um aniversário de anos Um chest do baú Um chest Baú do chest Olha vê se tens algum chest no baú Pá mas isso faz sentido Deception Nós vamos pôr para outros globos Portanto Deception Ai ó Bem Não estamos a fazer nada Pois não sei Não encontramos nada Já estamos há uma hora Vamos terminar se calhar Se calhar é melhor Vamos esperar que o Ari faça a essência dele Que é basicamente ser noob E mostrar as coordenadas E depois atacamos o gajo pelo ramo mano É basicamente O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é? Por mim tudo bem mano E agora quem é que termina? Não sou eu que comecei Então pronto Pera 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 Então eu termino As 5 Eu já tenho as 5 Oi youtuber ou não Continua-te a respeitar Por todos a ver este vídeo O meu nome é esportivo Não como é que ele termina? É o meu nome é Luís Silva Ah já já O meu nome é da Costa Vocês não vão ter uma fantástica Mas a gente está onde é Não é bom Pessoal deixem like Pessoal um like Um comentário Pessoal a gente precisa de likes Tipo vocês não têm deção Não a gente precisa de likes Tipo para poder masturbar Quer dizer Ok se tu fazes isso ou não Ok Mano não Ridículo não é? Tipo ele está a falar de sexo Mano não Mano Pessoal visitem o canal dos participantes Digam onde está a base do Ari Pelo menos a do Ari Já era bom Tipo ele tem subs Não percebem só por causa disso E O que é que o Silvar está a fazer? Eu não sei Reparem lá O Silvar numa mão tem uma espada E na outra tem uma flor Pois é parece Se não fosse tipo tu com a flor Exato Quer dizer aqui uma espada no cu do Silvar Agora tenho uma espada Não eu estou em F5 é complicado E uma espada E uma outra flor E agora tens duas flores Tens as florxinhas Espera aí Deixa-me posicionar Posiciona Posiciona Tenho uma cenoura Pode ser Está perfeito Acho que esta equipa vai ganhar o segredo do arcodinho É Eu também acho Presta-me a dar as mãos Até merece-me um screenshot Essa é a minha thumbnail Mentira Não faço thumbnails à Silva Ei esta foi rude Foi Não eu por acaso Pensei piada Ah pronto Ok Bem pessoal Espero que tenham gostado Desta sessão Visite o canal dos participantes O canal do Silvar e do Expressivo Exato Deem um like O meu canal e do Expressivo Também vão estar na minha descrição Exato E não o da Costa Não o do da Costa E seria tudo Pronto E é isso pessoal Deixem um like Deem um like E pronto Comment, like, subscribe E visitem o SilvarPack2 O regresso do Expressivo O Ete Comodos Comodos Ah, comodos Estava a esquecer O Big Mac Big Mac, exato E Burger King Participem pessoal Tchau 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 Tchau